10 pontos que você deve tentar pressionar antes de consultar um médico Existem dois tipos de pessoa neste mundo quando se trata de ficar doente. Aqueles que correm para a farmácia e compram qualquer pílula, pomada, xarope ou gota que os farão se sentir melhor e os que preferem maneiras mais naturais de se recuperar. Se você pertence ao primeiro grupo, temos algumas informações importantes. Nem sempre é necessário usar em seu corpo todos os produtos químicos à venda em drogarias. É um fato conhecido que, enquanto eles ajudam com o problema de saúde, causam efeitos colaterais desagradáveis e sérios danos a seus órgãos. Hoje vamos falar sobre uma maneira muito menos prejudicial de curar seu corpo, a reflexologia. Se você nunca ouviu falar desse tipo de tratamento alternativo, basicamente envolve aplicar pressão em determinados pontos do seu corpo para curar diferentes problemas de saúde. Reflexologia pode aliviar efetivamente a dor, ajudar com insônia e eliminar dores de cabeça e até mesmo náuseas. Antes de mergulhar mais fundo neste método comprovado há séculos, vá em frente e clique no botão inscrever-se e toque o pequeno sino das notificações. Dessa forma, você sempre saberá quando outro vídeo útil como este aparecer no lado incrível da vida. E agora, vamos ver com quais problemas uma massagem no lugar certo pode ajudar. Dor de cabeça Como qualquer tipo de dor, uma dor de cabeça pode arruinar o seu dia e até fazer você sair dos trilhos. E se estiver sofrendo de enxaqueca, está pronto para fazer literalmente qualquer coisa para se livrar dela. Em vez de tomar um monte de medicação ou esperar que a dor desapareça sozinha, aplique suas habilidades de reflexologia. Um dos pontos de pressão mais eficazes para se livrar de uma dor de cabeça é o ponto de pressão do terceiro olho. Ele está situado logo acima da ponte do seu nariz, entre as sobrancelhas. Aplique pressão neste ponto usando um dedo e segure-o por vários minutos. Isso também ajudará a aliviar a tensão ao redor dos olhos. Congestão nasal Este é provavelmente um dos sintomas mais desagradáveis de um resfriado. Existe alguém sobre a face da terra que não tenha sofrido com o nariz entupido e muitas vezes no momento mais inoportuno? Embora possa parecer um pequeno inconveniente, os médicos sabem mais e afirmam que a congestão nasal diminui a qualidade de vida até mais do que algumas doenças graves. Vasos sanguíneos inflamados impedem o fluxo de ar livre através do nariz, levando a dor sinusal, dores de cabeça, febre, perda de olfato e até mau hálito. Felizmente, é aí que a reflexologia entra no jogo. Posicione os dedos indicadores perto das bordas das narinas de maneira que possa sentir suas maçãs do rosto. Massageie esses pontos por dois ou três minutos. Se você fez tudo certo, o muco do nariz começará a se dissolver. Você pode repetir isso várias vezes para obter resultados ainda melhores. Fadiga Se você sabe como é estar absolutamente exausto depois de um dia duro no trabalho ou na escola, ou quando é difícil se arrastar para fora da cama para terminar um relatório, ou então se preparar para um exame, aperte o botão curtir e escute essa dica. Esse sentimento terrível, quando seus olhos parecem se fechar por vontade própria, é conhecido por todos. Então, aqui está uma maneira simples e eficaz de acordar e obter uma explosão quase instantânea de energia. Massageie o ponto de pressão situado na pequena depressão, entre o lábio superior e o nariz por alguns minutos, até sentir que está pronto para funcionar novamente. Outro lugar onde você pode aplicar pressão para ficar mais energizado está na almofada entre o dedo indicador e o polegar. E se você tiver a oportunidade de tirar os sapatos, posicione seu polegar na sola do pé a um terço dos dedos e pressione este ponto por alguns minutos. E para acordar completamente, massageie seus lóbulos das orelhas usando os dedos indicador e polegar. Dor nas costas Se uma dor de cabeça pode estragar seu dia, então uma dor nas costas, especialmente quando crônica, pode arruinar sua vida. É impossível andar, ficar em pé, sentar, deitar ou muito menos trabalhar sem se sentir muito mal. Claro, você pode ir a um hospital onde receberá a prescrição de analgésicos fortes ou até mesmo recomendação para fazer uma cirurgia. Mas se a causa de sua dor nas costas é simplesmente muscular e nada muito sério, como um problema de fratura ou disco, por que não tentar curá-la você mesmo? Existem vários pontos de pressão eficazes para eliminar a dor nas costas. Um deles pode ser encontrado na palma da sua mão entre o polegar e o dedo indicador. Use o polegar e o indicador da outra mão para massagear esse local por 15 segundos. Você pode sentir alguma dor ou uma sensação de queimação no início. Não se preocupe, essa é uma reação absolutamente normal. Faça isso 5 vezes e você sentirá algum alívio. Outro ponto que é preciso conhecer quando se sofre de dor nas costas fica próximo ao cotovelo. Na parte interna do antebraço, cerca de 2 a 5 centímetros abaixo da articulação do cotovelo. Pressione este ponto por cerca de 30 segundos, repetindo 3 vezes ao longo de 5 minutos. Estresse Sabemos que o estresse é a doença da atualidade. É uma daquelas palavras que perderam o significado simplesmente porque a ouvimos demais. Mas o estresse não é brincadeira. Não apenas causa todos os tipos de problemas psicológicos, como depressão e irritabilidade, mas também afeta negativamente praticamente todo o seu corpo. Dos sistemas respiratório, cardiovascular, nervoso e endócrino, até o digestivo, imunológico e muscular. Esse problema causa estragos em seu bem-estar físico. Até o seu desempenho sexual sofre. Claro, ninguém quer nada disso. Então aqui está o que você pode fazer para chutar o estresse para longe. Sente-se em sua cadeira. E sinta dois recortes simétricos pequenos onde seu pescoço encontra o crânio. Use as almofadas dos dedos médios para massagear os pontos de pressão no sentido horário, por cerca de 5 minutos. O estresse que você acumula ao longo do dia se concentra nos músculos do pescoço e do ombro. Massagear esses pontos de pressão aliviará a maior parte dessa tensão. Dor de dente Não, eu não estou querendo prometer que a reflexologia vai fazer uma carie dolorosa desaparecer magicamente, porque não vai. Mas vai ser um salva-vidas quando, de repente, você sentir uma dor de dente aguda e a sua consulta no dentista é daqui a alguns dias, ou mesmo semanas. Você pode, pelo menos, aliviar a dor temporariamente. Tente massagear a almofada carnuda que fica entre o dedo indicador e o polegar no ponto mais alto. Faça isso por vários minutos, até sentir algum alívio. Outro local de pressão que efetivamente irá combater uma dor de dente é no músculo situado na frente de seus lóbulos da orelha. Ele se projeta quando você aperta as mandíbulas superior e inferior. Use os polegares para pressionar continuamente esses pontos por cerca de 1 minuto. Náusea Enjoo, intoxicação alimentar, estágios iniciais da gravidez, dor intensa e até estresse emocional podem causar náuseas e vômitos. O que quer que tenha trazido esse incômodo? Tudo o que você quer é que ele vá embora o mais rápido possível. Bem, provavelmente você já está adivinhando que a reflexologia pode salvar o seu dia aqui também. O principal ponto de pressão que você deve localizar para parar de sentir náuseas está situado próximo ao pulso, na parte interna do seu braço. A palma de sua mão deve estar voltada para você e seus dedos devem estar apontando para cima. O ponto que deve ser encontrado fica três dedos abaixo da palma entre os dois grandes tendões, abaixo do seu dedo indicador. Use o polegar para pressionar este local por dois minutos. Você também pode adicionar movimentos circulares. A pressão deve ser firme, mas não dolorosa. Depois de terminar com um, repita no outro pulso. Batimentos cardíacos acelerados Há situações em que seu coração está batendo tão rápido que parece que vai pular para fora do peito. Você já correu para o ônibus ou subiu um lance de escadas porque está atrasado para um compromisso e o elevador estava cheio? Exatamente. Não entre em pânico, pois assim não diminuirá a sua frequência cardíaca. O que lhe ajudará será a pressão no ponto que diremos a seguir. Este ponto fica localizado sob o seu polegar. Se você dobrar os dedos, é o lugar na palma da mão onde a ponta do seu dedo médio alcança. Massageie com movimentos circulares no sentido anti-horário. Isso vai acalmar seu coração rapidinho. No entanto, se o seu problema é o oposto e seu coração está batendo muito devagar, faça movimentos no sentido horário. Excesso de peso Está certo! Você pode aplicar pressão em pontos específicos do seu corpo para se livrar de vários quilos indesejados. Claro, se você combinar este método com uma dieta saudável e exercícios leves, obterá resultados ainda melhores. É fácil localizar um dos principais pontos de pressão para a perda de peso. Posicione os dedos em ambos os lados da mandíbula e feche e abra a boca várias vezes. Você precisa do ponto onde a maior parte do movimento acontece. Pressione por 3 minutos para controlar a fome e melhorar a digestão. Outro local que você pode massagear para conter seu apetite está situado entre o nariz e o lábio superior. Pressione neste ponto duas vezes por dia durante 5 minutos. Insônia Sabe quando são 3 da manhã e o mundo todo está dormindo, menos você? Não, você não é a única pessoa com dificuldade em adormecer. De fato, de acordo com as estatísticas, mais de 30% da população do planeta inteiro sofre de insônia. No Brasil, 73 milhões de pessoas têm problemas com o sono devido ao estresse e à ansiedade. Nos Estados Unidos, cerca de 10 milhões de pessoas usam medicamentos para dormir. Mais uma vez, em vez de pílulas, experimente a reflexologia primeiro. Você pode começar com o ponto Porta do Espírito. Está localizado no espaço oco do vinco do seu pulso, diretamente abaixo do mindinho. É aí que você precisa aplicar pressão usando movimentos circulares para cima e para baixo. Dois ou três minutos devem ser suficientes para relaxar e aquietar sua mente. Isso, por sua vez, lhe ajudará a mergulhar na terra dos sonhos. Para localizar mais um ponto de pressão que irá curar sua insônia, meça quatro dedos acima do tornozelo. Massageie este lugar por alguns segundos. Faça um intervalo e continue a massagem. Por favor, saiba que as mulheres grávidas não devem aplicar pressão neste local. pois pode induzir o parto. Aperte o botão like se você já ouviu falar sobre reflexologia e pontos de pressão. E se usou com sucesso esta medicina alternativa para curar alguns dos seus problemas de saúde. Escreva sobre sua experiência nos comentários abaixo. Fique seguro e saudável no lado incrível da vida. Tchau! 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 Tchau!